Música Na Paz do Paz a gente brincou Maracanã também jogava voz E o saca bingo não se fala mais Papai, mamãe, ae, ae Na Paz do Paz a gente brincou Maracanã também jogava voz E o saca bingo não se fala mais Papai, mamãe, ae, ae, ae Foi na caveia E no rio coito Onde tudo acontecia então Brincávamos quase tudo ali Na pouca vergonha Que era o nosso sítio de prazer Que antes dava a contar Agora só Deus sabe Ai, que saudade Saudade do tempo de criat Que hoje o tempo levou Mas lá eu quero voltar Você já está tão grande Voltando a valer Trava ali ninguém vai entrar Pra comer, voltar Aí eu quero voltar A paz O tempo passou O tempo passou, tão depressa, mas a memória permaneceu, está em fase sem preocupação, o tempo passou, tão depressa, mas a memória permaneceu, está em fase sem preocupação. Todos meus amigos, com quem brincava o sacateiro, com quem fazia o tingô, aqui estão alguns com quem eu brincava, e outros não sei onde estão, e outros já partiram, o tempo passou, tão depressa, mas a memória permaneceu, está em fase sem preocupação, O tempo passou, tão depressa, mas a memória permaneceu, está em fase sem preocupação. O tempo passou, tão depressa, mas a memória permaneceu, está em fase sem preocupação, a memória permaneceu, está em fase sem preocupação, E aí